Olá, cursistas! Estamos na reta final dos Itinerários Formativos 2019 e bastante motivados com a organização do 2º Seminário Estadual de Formação Continuada de Professores e Seminário Docentes, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro em Fortaleza. Esse seminário é para você, cursista dos Itinerários Formativos, em parceria com o seu tutor. As inscrições estão abertas. Para realizá-las, vocês deverão escolher somente uma modalidade, podendo ser comunicação oral ou pôster. Todas as normas para a submissão das pesquisas, como datas, horários e procedimentos, estão disponíveis em nosso ambiente virtual, o Avacet. No curso Seminário de Socialização de Práticas Didáticas e Metodológicas, na pasta Documentos Importantes, disponível nesse link. Serão destinadas aos cursistas dos Itinerários 560 vagas para participar do seminário, de acordo com a distribuição prevista para cada regional. O curso Seminário tem carga horária de 10 horas-aulas, sendo obrigatória a postagem do trabalho no ambiente virtual, critério de certificação. Após a submissão, serão selecionados 82 comunicações orais e 25 pôsteres. Os demais inscritos participarão do evento como ouvintes. Vale lembrar que a sua participação, em parceria com o seu tutor, é de suma importância para o sucesso deste evento científico, bem como para o seu crescimento pessoal e profissional. Esse é o momento da divulgação das boas práticas realizadas em sala de aula e nos ambientes de aprendizagem. Fique atento às dicas. Sugerimos levar cópias impressas do seu trabalho, no caso de alguma eventualidade. A sua produção deve estar relacionada ao itinerário no qual você é cursista. Lembramos que o trabalho deve estar em conformidade com as normas estabelecidas na chamada pública e em consonância com a ABNT. Cursista, aproveite essa oportunidade de aprendizagem e socialização de conhecimentos. Todas essas ações são idealizadas e planejadas pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará para contribuir com a sua formação docente. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri